O veto do Sr. Presidente da República a este diploma sobre o Presidente dos Partidos deixa claro que não há qualquer problema de constitucionalidade. E esse foi um problema, durante vários dias foi agitado na opinião pública e na opinião publicada. O veto do Sr. Presidente da República é feito no exercício, no poder político, de vetar politicamente algo que politicamente discorda. Bom, invoco ao Sr. Presidente da República a ausência de fundamentação publicamente escrutinável das opções constantes deste diploma. Importa dizer que não nos lembramos de uma matéria não escrutinável tenha sido tão escrutinada como esta. Mas infelizmente não foi escrutinada na base da clarificação, na base do debate, na base do esclarecimento. Foi escrutinada na base da mistificação, na base da mentira, na base da calúnia. E na base, inclusivamente, de falsidades sobre o seu conteúdo. E o facto do CDS repetir uma mentira mil vezes não a torna verdade. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não houve nesta matéria trabalhos secretos. Houve um grupo de trabalho constituído informalmente na base de uma sugestão do Tribunal Constitucional em que o CDS participou do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Muito bem. Este grupo de trabalho avaliou a possibilidade da apresentação de uma iniciativa legislativa pelas lideranças partidárias. A conclusão dessa viabilidade, sendo certo que o CDS discordou de duas questões concretas, discordou de duas questões concretas, mas a avaliação dos demais líderes partidários de que era possível apresentar uma iniciativa legislativa, levou à sua apresentação. O processo legislativo é público do princípio ao fim. Não se peça publicidade, é um processo indesistente. Porque até à apresentação da iniciativa legislativa, o que houve foi a apreciação da viabilidade, da apresentação de uma iniciativa legislativa, e a partir do momento em que se concluiu por essa viabilidade, ela foi apresentada, foi agendada, sem a oposição do CDS, com uma grelha a que o CDS não se opôs. Não se venha a falar em secretismo, porque manifestamente secretismo não houve. Aguardaremos naturalmente pelo debate sobre a confirmação ou alteração deste diploma. Mas queremos dizer uma coisa muito clara. O PCP não renega nada do que assinou e do que aprovou. E não se deixa intimidar por quaisquer campanhas de manipulação da opinião pública. A nós não nos intimida. Queremos dizer, Sr. Presidente, para concluir, para concluir, para concluir, Sr. Presidente, que o PCP sempre se opôs e continuou a opor-se à lei que vem de 2003, que aumentou escandalosamente as subvenções públicas, procurando proibir a possibilidade dos partidos a engariarem os seus próprios meios juntos. Estas alterações não alteram a sua matriz essencial, mas contêm melhorias, nós pensamos que são importantes para a clarificação, para a transparência daquilo que é o financiamento partidário, e disso não obdicamos. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado António Carlos Monteiro, deixamos muito claro desde o início que o CDS discordou de duas disposições desta lei. E isso nunca ninguém omitiu. Aliás, o que demonstra que este processo não foi tão obscuro como alguém pretendeu fazer crer. Porque isso foi com claro. E também é verdade que o CDS participou em todas as reuniões do grupo de trabalho que eu me recordo desde o início. Desde o início. E reservou, claro, a sua posição sobre este ponto, como outros partidos ao longo do processo foram evoluindo as suas posições, e foram reservando as suas posições, e foram aperfeiçoando aquilo que pensavam acerca disto. É claro, assim foi até ao fim. Agora, não é verdade aquilo que os senhores têm dado a dizer de que as disposições aprovadas, designadamente, pretendem ter efeitos retroativos. Não é verdade, pura e simplesmente. Particularmente, relativamente a litígios que alguns partidos possam ter, não é o nosso caso, relativamente a interpretações abusivas da autoridade tributária, relativamente à aplicação do IVA. Ora, e portanto, é bom que isto fique claro. É bom que isto fique claro. E portanto, não houve aqui, e o que os senhores têm vindo a dizer, importando inclusivamente a possibilidade das alterações aprovadas em sede de IVA implicarem um financiamento adicional dos partidos, não é verdade. Aliás, quem tem vindo a defender que os partidos devem depender quase exclusivamente do Estado são os senhores, que aliás, em 2003, em 2003, em 2003, em 2003, aprovaram legislação nesse sentido. E é por isso que, segundo os dados oficiais, o CDS é o único partido que depende quase 100% da subvenção pública. Os senhores vivem à custa dos contribuintes e, portanto, e portanto, tenham termos da forma como se refere aos outros partidos. Mas queria só dizer, nós consideramos que é um ponto de honra, é escrupuloso que haja transparência e que a fiscalização do financiamento partidário... Peço para concluir, Sr. Deputado. Que haja uma fiscalização rigorosa. E o Sr. Deputado sabe as razões de queixa que tem... Já passou o tempo, obrigado. Sabe as razões de queixa que tem da entidade das contas, da forma como inclusivamente tratou o Sr. Partido relativamente a questões de fiscalização. Muito obrigado. Não venha dizer que não. Nós somos a favor da máxima transparência e máxima fiscalização. Agora, não venha dizer as coisas como os senhores pretendem.